Nós estamos agora em Pameri, mas à luz do dia. Eu estou novamente aqui com vocês e nós vamos agora com calma andar pela cidade de Pameri, mas à luz do dia, né? Eu prometi que eu faria um outro vídeo de acordo e hoje eu vou tentar. Mesmo a pé, porque o barulho do vento em cima de uma moto atrapalha também. Então vamos ver o que nós temos aqui. Nós estamos em Pameri, esta é a igreja católica principal, chamada Nossa Senhora da Abadia. A igreja, ali é a secretaria paroquial, ao lado onde se ministram cursos, inclusive o curso de catequese. Aqui nós temos a praça Getúlio Vargas, né? Aqui nós temos a praça que fica em frente à igreja Nossa Senhora da Abadia. Hoje é domingo, está meio nublado o tempo, está meio friozinho, mas está agradável. O comércio hoje é fechado. Eu, se eu fosse prefeita, eu iria lançar um projeto em acordo com os comerciantes, para que a cidade não morresse aos domingos, para que a cidade aos domingos fosse movimentada. Porque para o cidadão não há, assim, muita opção. Para os cidadãos que têm fazendas, são fazendeiros, eles podem se reunir em suas fazendas, se deslocar com seus familiares. Mas nem todos são fazendeiros, né? Então, fica uma cidade, assim, meio pacata, meio morta, meio deserta. E eu acho que isso tudo é um desperdício. Aqui nós estamos entrando na praça Getúlio Vargas, no centro de família. Olha quem está me acompanhando. O Rex, o Rex saiu, conseguiu sair, né, Rex? O Rex está acompanhando hoje nessa trajetória. Nós vamos andar aqui pela praça, né? Aqui nós temos uma rede comercial bem movimentada. Ali nós temos uma papelaria, papelaria Minerva. Bom dia, cidadã! Bom dia! Fazendo a caminhada? É, eu estou indo lá para casa da minha tia. Qual o nome da senhora? Aderina. Dona Aderina, eu estou fazendo um trabalho, uma matéria sobre Pameri. Eu gostaria de saber da senhora, a senhora é nascida em Pameri? Não, eu estou de Campo Alegre. É? Tem quanto tempo que a senhora está aqui ou não moro aqui? Não, eu moro aqui, mas já tem mais de 30 anos. Qual a prioridade, o que mais Pameri está necessitando hoje, na opinião da senhora? Uai, Pameri, esse ano está indo muito bem, sabe? E tem algumas coisas que ainda precisa fazer. Tem, por exemplo, um item. Estou sem jeito de falar. Toda coisa, tem o esporte que está bom, né? Lazer também está bom. Escola, não se fala, está muito bom. E saúde? A saúde também está boa. E eu, na minha opinião, a saúde não está ruim. E o que estaria faltando, então? Ah, não sei. Não. E qual seria a sua nota para a atual administração de Pameri? Atual que vai vir? Ah, não, essa atual que está. Ah, eu, francamente, eu dou 10. E se, e nas próximas eleições, a senhora já tem um pré-candidato? Tem ele, se ele for. O doutor Wilson? É, vai ter um que ela vai apontar. Ah, tá. Muito obrigada. Um bom domingo para a senhora. Vamos continuar andando aqui, pelas ruas de Pameri. Né? Vamos continuar andando. Ali nós temos o pet shop. É um dos pet shops de Pameri, do Vaguinho. O pet shop ali. Né? O lugar que a gente... Ele, inclusive, ele faz um trabalho muito interessante. Ele pega, ele aceita os cães que não tem lar. E os cães ficam aí até que alguém, um dos seus clientes, se proponha a levar. Nesse tempo, ele dá as vacinas, medicações. E também ele alimenta. Quer dizer, ele dá condições aos animais de sobreviver dignamente até que eles encontrem lar. É uma iniciativa dele, mas uma iniciativa bonita. Deixa eu me ver se ele está para cá. Bom dia. Está meio movimentado aqui. O Vaguinho está aí? Oi. Vaguinho, bom dia. Estou fazendo um trabalho aqui em Pameri. Eu já apresentei a sua iniciativa de recolher os animais, cuidar dos animais e distribuir para as famílias como sendo uma excelente ideia, né? Que isso se vê diazinha. Que isso se vê no mundo todo. Quero te fazer uma pergunta. Hoje em Pameri, o que está faltando para melhorar a vida da nossa comunidade? O que está faltando? É, no seu ponto de vista. O meu ponto de vista é, falta mesmo, é mais trabalho sério, político mesmo, né? Vou trabalhar mais sério, ficar mais recursos, né? Na área da saúde, educação. É o que está mais precisando. Eu sou creio que está precisando. É o que está precisando. Você já tem alguma pessoa em mente que poderia exercer uma ótima administração aqui no nosso município? Um pré-candidato de sua preferência? Não. Até agora, não. Não? Você é afiliado a algum partido? Não. Então, você quer que melhore em todas as áreas um comprometimento mais sério dos políticos? É o que precisa, né? Realmente, o que está faltando é o que precisa é simplesmente abraçar mais a causa, né? Realmente, ser vagado e ser, né? Ser político de verdade, né? Ser político interessado na população. Sua nota para a atual administração é de 0 a 10. 0 a 5. 5. Tá bom, Vaguinho. Bom domingo. O seu trabalho aqui é excelente. A gente está divulgando para todo o Brasil. Você vai ser visto até na Arábia, viu, Vaguinho? E na China, você sabe o que eles comem cachorro? Pois é. Pois é. Eu coloquei no blog uma matéria. E esse vídeo hoje vai parar na China também, no mundo todo. Quem sabe, eles ouvindo o que a gente está falando aqui, eles não mudem de ideia, né? Adotar um cachorro é uma boa ideia, não é, Vaguinho? É uma ótima ideia, né? Tá bom. Muito obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, aqui é a loja, o pet shop do Vaguinho, onde ele recolhe realmente animais. Ele não convende, mas ele é abrigo animal. Não é Rex? O Rex foi minha ração aqui do Vaguinho também, né, Rex? Bom, vamos descer agora. Nós vamos caminhando aqui. Aqui nós temos o Biracolor. Vamos passar pela Minerva Papelaria. Vamos caminhando para a Praça Central de Pameri, denominada Praça da Liberdade. Vamos atravessar agora a Avenida Michelle Santinoni. Estamos saindo agora da Praça Getúlio Vargas. Ali nós temos o Comércio, a Papelaria Universo, a Papelaria da Silvana. Aqui nós temos outra avenida, que essa é a Michelle Santinoni, a avenida, uma das principais aqui de Pameri. Ali nós temos a Loja Maçônica, logo adiante. Realmente, o movimento aqui é bem pouco. Agora, de manhã, ainda é mais do que a tarde. A tarde, o movimento tende a parar. Vamos descer. Passando agora pela Igreja Mundial, Poder de Deus, Godói, Presente de Corações. Nós temos aqui a área principal do comércio de Pameri. Essa é a rua Miguel de Cossarque. Essas ruas, elas trazem os nomes de famílias tradicionais de Pameri. Famílias que participaram, contribuíram com o crescimento, desde o nascimento até hoje, os nossos dias, com o desenvolvimento de Pameri. Ali nós temos o Coringa Peneza, que é o Senac. Nós temos aqui, vamos ver se eles não correm de mim, né? O pessoal tem corrido muito de mim. Bom dia! Tudo bem? Eu estou fazendo uma matéria, uma reportagem. Você já viu a reportagem que você filma, você entrevista e você participa? Mais ou menos nesse sentido. Qual é o nome do senhor? Deixa eu fora. Ah, pergunta simples. O senhor não é funcionário do Senac? Então, o Senac tem grande participação na vida da comunidade. Pergunta simples. Qual é o nome do senhor? Fidel Brando. E o nome do senhor? Aparecido. Aparecido, eu quero perguntar a você uma coisa. O que que Pameri está precisando? Saúde. Saúde? Você pode me dizer o porquê? Ué, hospital aqui está muito carente, cidade muito carente de saúde, né? De saúde? Certo. Médicos, tudo. E me fala uma coisa, se você tivesse que dar uma nota para a sua administração de zero a dez, qual seria a sua nota? Um oito. Um oito. Qual seria, dá o perfil de um excelente prefeito para a Pameri. Como deveria ser esse prefeito? Mais aberto, mais fechado, mais dinâmico, mais participativo? Como seria esse prefeito? Mais aberto, né? Mais aberto. Você já esteve conversando com o prefeito no gabinete dele? Não. Não? Não. Mas você sabe que se você chegar lá, você vai ser atendido? Com certeza. E o futuro prefeito? Você acha que tem que ser assim também? Tem que ser assim. Sem participante, mais ativo? Qual é o seu bairro? Onde você reside? Na Boa Vista. Quantas vezes o prefeito esteve lá? Ah, eu não sei. E o senhor? Fala para mim, o que que o Pameri está precisando? Saúde, mais serviço, corpo. E qual seria a sua nota para a sua administração? Sete. Sete. Como deveria ser o futuro prefeito? Mais aberto para a população. Mais aberto. Aham. Sua nota para a sua administração? Sete. Sete. Então quer dizer que a administração está indo bem. E a perspectiva para a figura de administração tem que ser ainda melhor. Melhor. Muito obrigada, viu? O Senac tem uma função aqui, não só de capacitação, mas como se quiser, uma função social também, né? E está tendo muitos alunos? Sim, tá. Está tendo? Está tendo muita participação da comunidade? Tá bom, gente. Um bom dia. Eu vou continuar descendo, que eu quero chegar lá na Praça da Liberdade. Aonde você vai jogar isso aí? É na YouTube. Deixa eu falar. Vocês abrem na YouTube, escrevam assim, Vídeos, na Li 62, tá? Que vai estar lá. Tá bom? Todos os vídeos de Pameri, todos os que eu fiz anteriormente. Gente, bom trabalho, um bom dia para vocês. Eu quero mostrar para vocês um foco de cultura aqui em Pameri. Companhia de Balé, Farra e Mar. Esse rapaz, que é dono dessa companhia, é um prodígio. É um menino que já ganhou concursos até no exterior. É um menino que se fez sozinho, através do próprio talento. Olha só. Essa é a Companhia de Balé Farley Mar. Aqui se formam as bailarinas clássicas de Pameri. Ele dá várias modalidades de dança, várias modalidades. Ali nós temos a Credipar, que é uma financeira de Pameri. Ali nós temos a Contaxe. E nós estamos agora chegando à Praça Central de Pameri. Praça da Liberdade. A Farmácia. Farmácia também, já fechou. Ali nós temos restaurante. Aqui nós temos grande parte do comércio e familino. Nós estamos chegando. Gente, eu era menina e eu vim a esse cinema. Eu vim aqui, vim a museu, a Liliane, o doutor Beca, a Marina, a Marisa. Olha só. Eu acho uma judiação. Um centro cultural. Eu vivo falando, lutando, já lancei em projetos. O primeiro centro cultural de Pameri. Olha só. A Rádio Fênix estava aí. Hoje está alugada para um bar. Um bar. Um estabelecimento que realmente desvaloriza a questão patrimonial e Pamerina. E Pameri, vamos transformar no primeiro centro cultural de Pameri. Olha só. Num teatro. Vamos voltar a ter aqui o nosso cinema. Que cultura, gente. Cultura também é vital para o município. Quem falou que não? Cultura é vital. Fiquei feliz com a reforma do Coreto. Quando eu cheguei aqui, tem um dos meus blogs. Nali.d.zip.net. Estava ainda precário esse Coreto. Hoje o Coreto já está pronto. Olha só. Foi um projeto vitorioso. O projeto do Coreto. Aqui nós temos o Coreto. Eu cheguei muitas vezes nessa praça aqui. Quando mocinha, quando menina. Para conversar. Para paquerar. Para ver os meninos passando. Olha só. Olha, gente. Hoje é domingo. Mas tem muita gente trabalhando ainda. Aqui. Aqui é o ponto de maior movimentação. No dia de hoje. Que é domingo. No dia de hoje. Ali nós temos dois trabalhadores. Olha, da construção civil. Aqui é numa loja. A loja da Luzia, minha amiga, inclusive. Já não está mais funcionando. Bom dia. Bom dia. Eu sei que é domingo. O senhor está aí dando um duro danado. Eu também estou fazendo um trabalho. Qual é o nome do senhor? Hélio. Seu Hélio. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Posso fazer? Fazer. Eu quero saber do senhor o que está precisando em Pameri para melhorar em Pameri para a gente que mora aqui, que vive aqui, para a comunidade. Eu não sou daqui não, minha senhora. O senhor é da onde? Estou de Araxá, ainda. O senhor conseguiu trabalho aqui, sendo de Araxá? Não, eu não sei se eu tive isso dessa loja que vai abrir aí. Ah, tá bom. Mas que coisa boa. Isso é muito bom. Novas perspectivas. Que loja que vai abrir aqui? Eletrozema. Ah, Eletrozema vem para cá? Vem. Nossa, que coisa boa. Aí, gente, mais uma notícia, uma novidade. Eu não sabia. Estou sabendo agora. Muito obrigada. Um bom trabalho para vocês. Vamos ver aqui agora? Olha, eu estou filmando, eu estou falando. Então, nem sempre o foco é muito bom, né? Mas para a gente não se perder uns os outros aqui na filmagem. Vamos continuar descendo? Aqui é muita movimentação. Aqui tem a Pink Biju, a Eletrozema. Ali temos a Novo Mundo. Cidadão, bom dia. Posso falar com o senhor? Um segundo, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa. Bom dia, senhora. O que está precisando na nossa cidade para melhorar? Oi, bebê. Dá um close aqui, papai. Deixa. Deixa, né? O que está precisando na nossa cidade para melhorar? Na opinião do senhor. O senhor é Ipamerino de nascença? Nascer e criado aqui. Pois é, ninguém melhor que o senhor para me dar essa resposta, né? O que precisa? É. Qual seria a área que está necessitando maior atuação? Saúde. E segundo lugar? Mais emprego. Qual a nota do senhor para a atual administração de Ipameri? De zero a dez? Oito. E o senhor já tem algum pré-candidato em mente para as próximas eleições? Ainda não. Que perfil que esse pré-candidato deve ter para ser um bom prefeito para a Ipameri? Que entenda sobre a necessidade de todo o setor da cidade. Todo o setor natural, quanto urbano. Quanto ao senhor? Sebaixão vai. Muito obrigada. Um bom dia para a família, tá? Vamos continuar aqui. Aqui é a odontologia da doutora Liliane Marise de Farid Souza. Irmã do doutor Beto, um dos pré-candidatos à prefeito de Ipameri. Gente, isso aqui não é mídia, não é divulgação. É simplesmente a história de Ipameri. Essa família mora aqui, assim como as dos outros pré-candidatos. A gente tem que estar falando a realidade de Ipameri, um pouco da história de Ipameri. Tem gente que corre, vamos ver. Bom dia. Eu estou fazendo um trabalho de pesquisa. O senhor pode me responder uma perguntinha? Não vou tomar um tempo. Eu souber na hora. Qual o nome do senhor? Aldoir. Seu Aldoir, você nasceu em Ipameri? Olha, eu nasci em Ipameri, não sou de Pátio Divino, mas tem 44 anos que eu moro aqui. Ai, que bom. Tem mais tempo que eu. Eu vou fazer 4 anos ainda. Quero saber do senhor o que o senhor acha que está precisando aqui na nossa cidade, em Ipameri, na nossa comunidade, para melhorar a vida do cidadão. Olha, felizmente nós estamos passando uma época boa, na época da construção. Ipameri está em uma fase boa, muito emprego. Você não acha a mão de obra aqui, Ipameri. Então, ultimamente está uma beleza. Agora, falta muita coisa. Falta indústria, né? Falta mais cuidado com a cidade, com tudo, né? O senhor se referiu à mão de obra especializada, à construção civil. Mas e para aqueles que se formam nas áreas como direito, odontologia e outros? Mas como é que está o campo empregatista aqui em Ipameri? O mercado já deixa um pouco a desejar, né? Sempre que é uma cidade pequena, uma cidade muito gostosa. Eu moro aqui há 40 anos, você vê que tem que ser boa, né? Qual seria a sua nota para a sua administração? A administração aqui é uma coisa muito difícil de a gente falar, porque deixa muito a desejar. Mas ultimamente está bem cuidada a cidade, entendeu? Está bonitinha. Mas nem as vezes a gente precisa, precisa mais faculdade, né? Para o pessoal não sair para fora, ficar mais aqui, porque nós estamos muito gostosos de morar. E eu acredito que dentro de breve vai estar melhorando. Se continuar assim, já está bom. O senhor tem uma opinião sobre qual seria o partido ganhador dessas próximas eleições? Não, eu não tenho nenhum. Não tem? O senhor é afiliado, é candidato? Não, eu sou candidato, mas sou meu, Gustavo. O senhor é candidato? Não, não, não. Não, não é? Estou eleitor. Ah, bom. Eu agradeço muito a sua participação, de boa vontade, tá? Muito obrigada. Qual é o teu nome? Na Li, o senhor vai ver esse vídeo na YouTube, na Li 62. Tá? O senhor pode abrir. Bom trabalho para você. Muito obrigada. É um prazer falar com você. Igualmente... Boa foto para nós. Para nós todos. Bom domingo. Obrigada, senhor. Aqui é o supermercado Verônica. Bom dia. O senhor está com pressa? Vamos conversar um pouquinho, rapidinho? Esse ali está com pressa mesmo. E ali a medalha milagrosa. Vou ver se eu consigo falar com alguém lá na medalha milagrosa. Bom dia, bom dia. Bom dia, posso falar com vocês dois minutos. Qual o nome do senhor? Joaquim. Qual o nome do senhor? Seu Joaquim, fala para mim. O que é que o Tomerí está precisando? Pois, precisa de muita coisa. Precisa de muita coisa? Por exemplo, um item. A área da saúde... A rua está ruim demais, né? Urbanização, asfaltamento, é isso? Já falta. Qual seria a sua nota pessoal de administração de 0 a 10? Se eu pudesse de 0 a 10, é isso mesmo. E o senhor? Qual seria a necessidade de Pameril? O senhor concorda? É, o mesmo, né? Saúde, educação, médicos. Precisa de mais médicos na cidade, né? Qual seria a sua nota pessoal de administração? 5. O senhor já tem algum candidato para as próximas eleições? Ah, eu acredito no Bartolomeu. O senhor Bartolomeu? E o senhor? Eu também acredito. O senhor Bartolomeu, pré-candidato ou proprietário de Verônica? Tá bom, eu agradeço muito a opinião de vocês, tá? Não tem partido, é só uma pesquisa livre. Eu sou blogista, eu faço comentários e estou sempre colocando vídeos. Vocês poderão ver esse vídeo na YouTube. É só digitar Nali62, vídeos de Nali62, tá bom? Pode dar uma olhadinha lá. Ah, muito obrigada, gente. Bom dia. Bom dia, cidadão. Bom dia. O senhor está com pressa? Pode ser. Vou falar rapidinho para o senhor. Qual o nome do senhor? Gilberto. Gilberto, o que o Palmeiras está precisando? Faz muita coisa, né? Muita coisa? Um item. Saúde. Saúde? Emprego. Emprego. Me fala uma coisa, qual seria a sua nota atual de administração? Ah. E qual seria o melhor prefeito para ser eleito nas próximas eleições? Ah, ele já tem candidato. Já tem candidato? Tem, tem um monte de pré-candidatos. O senhor Bartolomeu, o doutor Beto, talvez o doutor Wilson Fugá, Júlio Carneiro, Daniela. Vai pensar mais um pouquinho? Tá bom. Eu agradeço muito o senhor. Tá bom? Bom dia. Deixa eu caminhar aqui. Bom dia. Posso falar com você dois minutos? Não, não posso? É para gravar. Bom dia. Bom dia. Quero falar com você. Você não é sobrinho da... Aquela moça que trabalhava com a... Gente, como que é o nome? Ali na praça, no Bar Paulista? Não. Não? Não. Ah, tá. Então, tudo bem. Mas qual é o seu nome? Adair. Adair. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual seria... O que você está precisando em Pomeríde? Ah, em Pomeríde precisa muito de emprego para nós aqui. De emprego? Está ruim, Pedro. Qual a sua área de trabalho? Eu sou de trabalho literário. Nós é servente. Bom, eu conversei com o senhor ali. Ele disse que está excelente, que não encontra mão de obra aqui na área da construção civil de tanto trabalho que o Pomeríde tem a oferecer. Quer dizer que você está com dificuldade justamente nessa área. Porque é o seguinte, esses que têm serviço, eles já têm os pessoal já próprios trabalhando com eles. Então, por causa de ver que nós não teremos serviço, quem não, por exemplo, não tem um serviço já com eles, aí eles não vão dispensar aqui. Já fiz, fico seguro já. E agora aí é emprego, falta muita coisa, sabe? Tem que ter em Pomeríde. Não, então está bom. E qual seria a sua nota para a sua administração? Nota 5. Nota 5? Você já tem um candidato para as próximas eleições? Não. Não pensou ainda sobre a ação? Você sabe quais são os pré-candidatos? Não. Conhece a Daniela? Conhece. Conhece o Dr. Beto? Conhece o Dr. Conhece o Bartolomeu? Conhece. Conhece o Júlio Carneiro? Conhece. Bom, esses são alguns dos candidatos. É. Se fosse para votar um deles, qual você votaria? A gente conhece eles só pelos exemplos que a gente vê. A gente não tem uma noção de poder definir qual que é. A gente escolheria. Pois é, acho que depois que eles começarem a subir nos palanques e falar das propostas, vai ficar mais fácil escolher. O povo precisa de politização, não precisa? Eu concordo, muito obrigada. Bom domingo para o senhor. Obrigado. Bom pessoal, eu vou parar num momento por aqui. Devo iniciar logo mais um outro vídeo, porque senão depois o YouTube pode não se comportar. Mas a gente continua aí, o domingo ainda é longo. A gente vai fazer pesquisa, vai conversar com o pessoal, vai mostrar aí para o Ameri. Começando depois de um outro foco. O Rex está aqui comigo. O Rex está aqui comigo. Eu vou interromper agora. Voltamos daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.